Salve, galera, beleza? Aqui é o DuduBetro! E aí, seus lindus! Aqui é o BianoBetro! E hoje nós estamos com o TorBattles! Estados Unidos vs Brasil! E, gente, olha o deck deles! Olha o deck dos caras, galera! No nosso time, tá eu, o Dudu e o Nexus! E aí, Nexus, beleza, meu mano? E aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo, é nóis! E no time dos caras, galera, tá o Ryan! Hello, Ryan! Hello! E temos o Funel! Hello, Funel! How are you? E o Sly NS! O Sly NS e o Funel estão mutados, só o Ryan tá falando com a gente! E o Nexus tá ajudando a gente a conversar com eles, galera! E, pessoal, Dudu, você já mostrou o deck dos carinha, né, filho? Oh, yes, my dad! Gente, o Ryan tem duas mil vitórias, gente! Eu vou entrar na partida! E a gente vai tentar entrar até conseguir fazer o time certinho! Brasil pra um lado, Estados Unidos pro outro! Se acaso der algum BO no meio do caminho, se não der certo aqui, a gente reentra até dar certo! E boa sorte, né? Vamos lá! Opa! Que beleza! Olha aí, ó! Já vi que os times foram divididos certinho! Só falta a entrada do Nexus aí, que não apareceu ainda no server, né? Nexus! Dá umas travadinhas! Já demorei pra colocar a primeira farm, mano! Ai, perdi 50 de cash já no começo! Não acredito! Nossa, pai! Tá faltando o Neck no nosso time aqui, galera! Olha a peça! Ele tá voando? O Neck tá voando! Meu Roblox é bugadão! Neck, desde quando você sabe voar, cara? Eu sou um ninja, rapaz! Começou a partida, galera! A gente já vai tomar um pouco de dano, eu acredito, agora no começo! Porque o Nexus demorou um pouco pra entrar e a gente, com certeza, vai sofrer por causa disso! Opa! Já apareceu um aviãozinho aí, filho? Sim! O aviãozinho chegou! Beleza! A gente não vai tomar muito dano! Opa! Vai aparecer um carrinho bem na hora ali! Que barulho é esse? Pois é! Será que cair algum carinha deles lá? Eles disseram que eles estão bem... Provavelmente eles estão fazendo a estratégia deles, não sei! Vai estar tomando dano! Sim! Que barulho que é, filho? Que apareceu? Que barulho é esse? Não! Ah! É o hatch deles! Nossa, que barulha! Um hatch que faz som? Como assim? Um chapéu que faz som? Sim, é um limited! Filho, depois você vai lá dar uma olhada nisso, tá? Mas depois, agora farma! Não perde a oportunidade de ganhar dinheiro, não! Eu já tive esse limited, ele é muito legal! Filho, não perde a oportunidade de ganhar dinheiro! Volta pra cá, cara! Muito legal, muito legal! Sério! Imagina, o cara fica com musiquinha tocando nele, galera! Sensacional! Muito legal, cara! Ok, esse archer deve nos manter bem por um tempo. Eles disseram que estão bem, eles estão só fazendo estratégia inicial. Beleza! Gente, os caras são muito fortes! Pessoal, a brincadeira é o seguinte, é um Brasil versus Estados Unidos aqui, aí nós colocamos duas regras pra seguir com a nossa brincadeira. A primeira regra é que ninguém pode atacar, ou seja, ninguém pode mandar esses zumbis que a gente consegue mandar gastando dinheiro que são os ofensivos ali. A segunda regra é que se acaso as duas equipes matarem o Void, a equipe que matar o Void primeiro vai ser quem vai ganhar. Ou seja, gente, a nossa estratégia precisa ser, além de matar o Void, a gente precisa matar antes do que eles. É! A gente tem que ser rápido! Tem que ser rápido! A gente vai conseguir! E os caras são muito fortes, gente, sério! O deck dos caras é incrível! Eu fiquei muito de cara. Eu também! Ah, aí vocês me perguntam assim, Biano, da onde que vem esses carinha que estão jogando com vocês, que estão fazendo essa partida com vocês? Galera, eles, dois deles, são administradores do servidor do dono do jogo, que é do próprio Tower Battles. Eles são amigos do dono do jogo. E aí fica a questão, né? Eu já chamei o dono do jogo pra jogar com a gente, agora fica a critério dele se ele vai vir ou não, né? Vamos ver no que vai dar, né, galera? Pelo que eu percebi, ele é bem ocupado, porque ele demora bastante pra responder a gente. A gente tá numa MD no Discord com ele, ele responde, conversa com a gente, mas demora pra responder. Então ele deve estudar, fazer alguma coisa nesse sentido assim, e não deve ficar muito tempo online. Pô, a gente não pode passar vergonha, né, galera? A gente tá representando o Brasil em uma partida contra os caras que cuidam do servidor do dono do jogo, galera. A gente tem que fazer moral, né, galera? Vamos representar o Brasil com estilo. Qual é? Qual é, né, mano? A passo a passo que os gringos não estão entendendo nada que a gente não falou. Não, não estão entendendo mesmo. Mas eu acredito que quando eles assistirem, eles vão colocar pra traduzir. Vocês estão ligados, né, gente? Quem é, quem? Dessa vez o 7x1 é pra nós, hein? Dessa vez o 7x1 é pra nós. Porque assim, pessoal, se no começo da partida a gente começa a ter muita dificuldade, começa a levar muito atraso, complica a situação, porque a gente começa a gastar dinheiro desnecessário. Por exemplo, ter que colocar mais um comando agora. Eu ter que colocar mais um comando agora, por exemplo. Ao invés de tá farmando as minhas farms aqui pra ganhar mais grana. Tipo, estraga toda a estratégia da partida, entendeu? Agora, como nós começamos mais tranquilos, a única questão mesmo é quem vai matar o Void primeiro agora. Porque eles, certeza, que eles seguram. Vou colocar minha primeira farm level ao máximo agora. Aí na próxima já vem o primeiro Zed. Boa. Eles estão morrendo rapidinho, olha. DJ chegou, ótimo. Não tem problema, filho. Começou a vir lá. Mas tá pegando essas daqui, ó, pai. Beleza. Ah, quer saber? Tô com a primeira farm level ao máximo. Boa, né? Duas. Vamos lá, galera. Ah, começou as bombas? É, rapaz. Tem que ser eficiente. Gente, sério, eu tô ganhando muito dinheiro, gente. Não gastem mais nada, só farmem, né? Que só farma, mano. Tá. Eu tô ganhando... Acabei de colocar o primeiro mecha. E o próximo já vai pra mecha na próxima já. Eu vou colocar 13 farms. Cara, sério, eu gosto demais desses morteiros do Nek. Sensacional. É muito legal, cara. É muito bom. Alô? Nossa, olha só. Ó, eles são muito espertos, gente. Eles tão atacando tudo na porta. A gente precisa fazer isso também. Se a gente não se espertar pra atacar eles já na porta, os caras vão ganhar da gente. A gente precisa colocar... Igual o Nek tá colocando tudo na porta aqui, ó, filho. E a gente precisa colocar Pazer aqui, ó, filho. Perto da árvore aqui, ó, onde a gente tem essas farms, essas coisas aqui, ó. A gente tem que colocar tudo aqui. Primeiro Z de level máximo. Galera, Wave 28 e nós já temos certeza de que a gente vai pro Void, galera. Agora a questão é, quem mata o Void primeiro, Brasil ou Estados Unidos? Ai, mano. Nós estamos representando o Brasil numa partida. Que legal isso, gente. Achei muito legal. Ó a sonzeira do DJ. Olha o quanto morteiro, pai. Tá da hora. Os caras são muito espertos, mano. Os caras querem ganhar, tipo, eles querem matar o Void antes de sair da porta. Pode ter certeza que nós ganhamos isso, rapaz. Nossa estratégia é sensacional. Ai, tomara, mano. Tomara. É, esses dois são rapidinho, esses doidos aí, ó. Tô indo pro DJ. Nossa, olha isso. Eles já dão de cara com os add level máximo, com as bombas, com fogo, com tudo, mano. O que pode? Nossa, olha que lag. Tá lagado pra você também, filho? Tem que ter um DJ, né? O upgrade, filho. Consegue? Você quer? Se você puder, coloca no máximo. Tá bom, daqui a pouco já vou colocar. Daí vai pegar certinho, sabe? Aí sim. Galera, sério, eu nunca joguei uma partida dessa, gente. Eu nunca fui tão bem, assim, numa partida igual a gente tá indo. Tá muito bom, gente. 4-0 de level máximo. Na próxima wave eu coloco o último. Aí eu começo a colocar paver. Olha a nossa defesa aqui atrás, ó. Nossa, mano. Nossa, e eles atiram lá, Nek? Atiram. Atiram? Nossa, mano. Sério. Eu nem peço de farm mais. Esses carinhas do Nek estão sendo muito... Vão ser muito importantes também, mano. Pra gente segurar todo mundo aqui na porta. Oi, quem é? Quem bate na porta? Quem é? A gente não consegue saber quem tá querendo entrar. Quem tá aí? Quem tá aí? Olha a chuva. Tá chovendo. Olha pra cima. Tá chovendo. Que lindo, cara. Sério. Será que eles estão assim também? Matando tudo dentro da porta? Tão... E bem ainda. Meu Deus, mano. Que legal. Oh my God, Ryan. Começou a vir, começou a vir. Seguramos o primeiro case. Olha isso. Seguramos o primeiro case, Bianca. Sério? Seguramos. Boa, estamos bem, time. Estamos bem, time. Quinto zé de level máximo, time. Vai, 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 vai. Ah, faltou cinco mil. Não acredito. Tá o quê? Ô, Nexus. Deixa eu matar um pouquinho também, forminha. É, rapaz. Tá bom. Preciso ganhar dinheiro. Ó o Nexus dançando, mas... Ó o quadradão dançando, filho. Tá achando o quê? Tá achando que ele é quadrado na verdade? Filho, mostra... Mostra o nosso campo e mostra o campo dos meninos lá, filho. Pro pessoal ver que coisa linda que tá, gente. Os dois lados. Nossa. Tá muito bonito. Mostra de perto lá o deles, filho. Aqui o nosso você já mostrou, né? Aham, agora o deles. Nossa, mãe. Tá muito lindo, gente. Tá muito legal. Que partida da hora. Estamos representando o Brasil aqui. 7x1, 7x1, galera. Vamos descontar o 7x1. Tá certo que foi a Alemanha, mas não interessa. Não interessa. Daqui já vai morrer. Morre. Já tô entupindo o de pês, gente. Quem bate? Quem bate? Gente, é o seguinte. Vocês estão assistindo uma partida de Tower Battles, mas só tem as nossas tropas, tá? Não tem zumbi na partida. Por que você perdeu o seu flame? Tô tentando posicionar ele pra pegar a maior área. Ah, entendi. Boa. Gente, é a última wave que a gente tem pra agilizar as nossas tropas, gente. Pronto. Coloquei meu outro zed e tô upando ele. Pronto, só falta void. Só falta void ou pês, meu filho? Só falta void. Mais um void. Ah, sim. Gente, olha ali. Os zumbis deles estão indo bem mais pra frente. Sim, a gente tá segurando. Nossa, essa estratégia é muito melhor. Nossa, mano. Campo lindo, gente. Olha que lugar. Nossa, tá lindo demais. Tô amando isso. Ai, última wave, galera. Chegamos no... Chegamos. Quer dizer, eu acho que a gente vai chegar no void, né? Tem que chegar. Meu Deus do céu. Se não chegar no void desse jeito que tá... Tomara, né? Tomara que você esteja certo. Tem um mecha aqui, gente. Vocês deram upgrade pra void dele já? Peraí, já vou dar. É o Dudu. Ele já vai dar, já. Nossa. Olha aqui. Transformação do Mesh e do Void. É, os dois juntos. Quem disse que tem um Mesh aqui, né? Que isso daqui é um Mesh a Void. Conhece, não? Que louco. Que isso. Sucesso. Ué, que silêncio total, gente. Acabou? Acabou a brincadeira? Vai começar agora. Eu acho que a gente vai terminar o wave em oito. Três. Dois. Ó, os meninos estão vindo dar uma olhada aqui, ó. Quem que tem aquele hat que canta? Será que é o Funnel? Deixa eu ver. Esse for nu aqui? Não. É esse aqui ou não? É esse aqui, ó. Tem a cabeça de baixo. Esse aqui é o Ryan? É, tô na bocada. Donate is Ryan? Eu acho que deve ser. Eles estão mutados. Eu acho que é muito da hora, mano. Os caras são muito da hora. Ter gringo dentro do Roblox, galera, é muito da hora. Porque pros gringos as coisas são bem mais baratas por questão do dólar e tudo. Pra gente fica tudo muito mais alto do que... Pessoal, é claro que com a adição vocês não vão ver o tempão que a gente tá esperando. Mas já faz um tempão que tá aqui, galera, na Wave 37. E não muda pra 38. Porque, tipo assim, era pra ainda ter zumbis andando pelo mapa. Mas como a gente tá matando muito rápido, aí fica esse tempo sem nada, assim, ó. Galera, é o seguinte. Nós simplesmente quebramos o jogo, galera. A Wave 37, o jogo não continuou. Os carinha tão atacando zumbis ali é porque nós mandamos os zumbis só pra ver se a gente conseguia destravar alguma coisa assim. Mas o jogo quebrou, galera. Quebrou na Wave 37 e não segue. Já faz quase 5 minutos que a gente tá aqui. E não vai pra Wave 38. Então esse, no começo do vídeo, como nós falamos, seria um Brasil versus Estados Unidos. Mas, na verdade, não. O título do vídeo mudou a partir que nós quebramos. Ou algo parecido. Eu fiquei bem confuso agora. Eu vou pensar num título, beleza, galera? Mas o próximo vídeo vai ser Brasil versus Estados Unidos. Aí tem que dar certo, galera, tá bom? Deus abençoe, gente, que assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau! Falou!